Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta ao canal. E você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda também. Pode chegar, fica à vontade, a casa é nossa. E olha só o que eu venho trazendo pra vocês, esse é o vestido Thalia, meninas. Olha só que lindeza, tem bastante movimento, é uma super tendência agora, vocês devem ter visto aí por aí já, nas lojas, né, saias com bastante babados, com bastante movimento. E o vestido Thalia tá nessa projeção também, de bastante babados e bastante movimentos, meninas. Olha só, ele vem com o decote V, que é aquele decote que eu já falei pra vocês, que valoriza demais aí, todos os modelos, né, todos os estilos de corpos, valoriza muito o decote V. Vem com a manga um pouco mais comprida, que aí cobre aquela parte do braço, que muitas das vezes a gente não gosta de ficar mostrando, né. E o tecido do vestido Thalia é o tecido Duna, meninas. Lembra que eu falei pra vocês? O tecido Duna é um tecido bem leve, é um tecido super gostoso. Ótimo agora pra essa estação que a gente tá vivendo, primavera, verão, meninas. Esse é o vestido Thalia, olha só como ele é lindo demais, disponível nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo. Agora sim, você já pode aí se programar pra aquele evento especial, com certeza, esse vestido Thalia vai dar super certo naquele evento especial, naquele momento especial que você tem aí. Você consegue tá usando ele com sandália, com escarpão, tamanco, sapatilha. Sim, meninas, caprichem nos acessórios, porque ele já tem aí uma cara de festa, ele já tem aí uma cara de evento vestido Thalia. Olha só as cores, que vibrantes, meninas. Deixa nos comentários aí qual cor que você mais gostou, pra gente saber. Ele tem aí essas camadas, né, de saia, olha só que lindeza, acompanha o cinto faixa, tá vendo o cinto faixa na modelo aí? Aí estão as fotos, acompanha o cinto faixa, olha só que lindeza, mas você pode tá tirando o cinto faixa e colocando aí um cinto da sua preferência pra dar aí mais um, sabe, a cerejinha do bolo? Você pode tá tirando o cinto faixa e colocando um cinto da sua preferência, meninas, vai dar ainda mais elegância pro modelo Thalia. Vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp e o link do Instagram pra vocês entrarem em contato e saber mais detalhes sobre o vestido Thalia, meninas. Esse tecido é o tecido Duna e o vestido Thalia, ele vem todo em camadas, né, olha só que modelo lindo, super diferente aí, super moderno e tendência pra esse ano de 2024. Não esquece de deixar aí o seu joinha pra fortalecer o canal, compartilha esse vídeo e se inscreve, para um pouquinho agora, se inscreve no canal que você não vai se arrepender, aqui tem muito vídeo, tem vídeo todo dia e muitos lançamentos também, a gente tem vídeos pra muitas ocasiões. Compartilha esse vídeo naquele grupo que você sabe que as meninas vão amar, compartilha esse vídeo aí com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua cunhada, não esquece de compartilhar com aquela sua amiga, compartilha esse vídeo porque o nosso envio é pra todo o Brasil. Quem sabe vocês não compram aqui, né, Emanuel, juntas, hein? Eu te espero no WhatsApp, deixa aí o seu joinha pra fortalecer o canal, eu te espero no WhatsApp pra gente conversar aí sobre o vestido Thalia, meninas. Ele tem muito movimento e tá super lindo, moderno, despojado, tá lindo demais pra aquela ocasião especial. Compartilha esse vídeo mais uma vez e se inscreve no canal, o YouTube me conta que vocês estão assistindo o vídeo e não estão se inscrevendo. Se inscreve no canal, menina, não esquece de se inscrever, é importante a sua inscrição aqui também, tá bom? Eu te espero lá no WhatsApp. Beijo, meninas, até o próximo vídeo.